Olá, o Nossa Música é Assim deste sábado fecha as homenagens ao Mato Grosso do Sul, com Mansur Karmouchi, da OAB, o vereador Gilmar da Cruz, o servidor público Germano de Barros e o empresário da comunicação Jaime Valer. O NMA vai falar com os três candidatos que concorrem às eleições da OAB-MS. Gisele Marques abre os trabalhos, contando pra gente sua trajetória de vida e seus planos para a entidade, com a chapa OAB 4.0. E ainda, os 100 anos da Grã-Loja Maçônica Oriente Maracajú, a Cacemes entre as maiores e melhores da revista Exame e a turnê despedida dos palcos de Milton Nascimento, anunciada para 2022. Nossa Música é Assim, edição número 347, sábado das 8 às 9 da manhã, na rede educativa do MS-FM 104, a rádio pra todo mundo ouvir.